Podemos ir para Nova Brasil? É, podemos... Aê! O pai da TV chama-se Rádio. Eu fui gestado em Rádio. Eu tenho o coração cheio de carinho e ternura pelo Rádio. É, é onde tudo começa e termina. O Fantástico Rádio. Eu sou de Rádio, amo Rádio, filho do Rádio. E por isso vamos até ao nosso papai Rádio e a nossa mamãe. Nova Brasil FM está no ar. Alô, André! Seja bem-vindo. André Barros, boa chuva para você, meu irmão. Tudo bem? É chovendo bastante, hein, rapaz? A gente achava que tinha passado a fase das chuvas, mas voltou, né? E as previsões de Overlan Amaral, depois que ele comprou o iPhone, tem dado certo, viu, Sérgio Cursino? O nosso Overlan, brincadeiras à parte, né? A gente perde o amigo, mas não perde a piada. Depois do iPhone, ele realmente passou a ter uma previsão mais precisa. E a chuva está aí e vamos torcer que as famílias não fiquem desabrigadas, né, a partir dessas chuvas que chegam agora. Hoje aqui na Nova Brasil, estamos falando de muita coisa. A gente começou falando sobre a situação da chapa Belival Deliane, Sérgio Cursino. Porque o relator do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador, ele está com o voto praticamente pronto. E a procuradora Eunice Dantas pediu a cassação da chapa de Belival Deliane. Ela apresentou uma série de coisas que ela considerou como irregulares. E a situação promete esquentar muito até o final do ano, hein? Vamos aguardar para ver aí exatamente o que diz o relator num voto que deve ser proferido. E o julgamento deve ter curso agora nos próximos meses. Está todo mundo tenso lá pelas bandas do governo, aguardando para ver o que é que o doutor Diógenes Almeida vai dizer em seu relatório. Mas um outro assunto, a gente está hoje também aqui com o vereador Elber Batalha Filho, que é um vereador muito atuante e que faz oposição, é Edivaldo Nogueira, né? E olha, o PSB vem aí com novidades, hein? Ao que tudo indica, sai com candidatura a prefeito mais uma vez. Vereador, e aí? Já podemos dizer que teremos a candidatura de Valadares Filho, por exemplo, como um dos nomes que podem aparecer nessa eleição agora de 2020. O PSB está preparado para isso? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia, César. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores. O PSB não vai se furtar a dar uma alternativa ao povo de Aracaju. O povo de Aracaju que vem sofrendo pelas incompreensões, pelas omissões das duas gestões estaduais e municipais. Eu parabenizo também o César pela fala sobre a questão da dengue. É uma omissão. Eu fui o autor da lei de combate e prevenção à dengue lá em 2008, na última epidemia que tivemos. À época o Ministério Público, o movimento SOS Criança nos pediram essa lei. E formatamos através de uma grande conferência municipal essa lei. E, infelizmente, a lei que está em vigor desde lá é a Lei 3552, de 24 de abril de 2008. E pela omissão nas questões preventivas durante todo esse período, Aracaju volta a viver um novo surto de dengue que pode se tornar uma epidemia e que já se for, salvo engano, três vidas já na nossa capital. Isso é de uma gravidade, de uma importância sem mensuração. E o partido não vai se omitir nesse processo de colocar nomes à disposição. Pode ser o nome de Valadares Filho, pode ser o meu nome, de outros membros do partido. Devemos fazer um grande evento agora, final de agosto, início de setembro. E o partido lançará essa posição com certeza. Obrigado, vereador. Daqui a pouco aqui, um bate-papo aqui, olhando no olho, viu, Sérgio Cursino? Olhando no olho, porque na Nova Brasil, no Sistema Atalaia de Comunicação, você sabe disso, você é mestre em fazer isso. Ninguém fala o que quer sem ter as perguntas certas e adequadas para o momento, né? Nós vamos dar uma apertada aqui, no bom sentido, no vereador Elber Filho, viu? Daqui a pouco. Um abraço, Sérgio Cursino. Certo, querido. Obrigado, apreciado vereador. Bom dia, bom trabalho a vocês. Obrigado, meu querido e brilhante André, nesta que é charmosa, moderna, brasileira e sergipana Nova Brasil FM. Um abraço, Andrezinho. Tchau, querido. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom trabalho, meu irmão, bom trabalho. Linda a rádio. E ela é super ouvida, né? Por todo canto que eu passo, Nova Brasil, Nova Brasil, é sensacional. Bom dia, bom dia, bom dia.